Música Pois é fazer a laje aqui Só fazer, começar a fazer o volar Bom dia, mais uma segunda-feira se iniciando Graças a Deus vai ser de muito trabalho Projetos novos começando Projetos que já estão em andamento Tomando maior forma São 10 horas agora E eu estou indo para a primeira reunião do dia Com o arquiteto aqui do nosso próximo projeto E aí? Beleza? Beleza? Eu não acho que é muito caro Então você tem que demonstrar Se você encargar a propriedade Você ainda tem que tocar o bairro Se você faz isso Porque você tem que elevar o bairro Porque vai ter uma janela E a segunda-feira vai ter Retrofit Você vai ter isso no trás Tem muito gel O gel não é muito caro Mas nós podemos ter a fabricação Eles podem dar o look que precisamos Com menos dinheiro Nós vamos fazer uma combinação Porque nós não vamos fazer uma... Isso é só... Mas nós precisamos de uma combinação E nós podemos fazer uma combinação Se você está no quarto e olhar para a água O que você quer ver? Um pouco mais Isso é uma casa muito tradicional Não, nós vamos ter algo diferente Exatamente E são casas não renovadas Essa primeira reunião Essa reunião foi com o arquiteto Da casa que a gente acabou de... A gente está no processo de compra Ali em Hollywood Para fazer uma outra renovação Uma casa que vai ser vendida aí Por 2 milhões e 700 mil dólares E... É importante porque Tem muita gente divulgando aí agora na internet Investimentos nos Estados Unidos Que é simples Que você quer só vir e fazer isso Mas tem muito detalhe Que precisa ser acompanhado com cautela Porque é a diferença entre Ter um produto bom E um péssimo produto Então nesse caso da casa Por exemplo A gente vai ter que adicionar a área ali Como já estava sendo previsto A gente queria adicionar a área para os lados Mas a gente vai ter que adicionar para cima Por uma dificuldade de regulamentação Do próprio código de construção aqui Então são esses e mais outros diversos detalhes Que quem não presta atenção Que quem só pega e faz No final das contas Acha que está fazendo um bom projeto Mas na verdade acabou se metendo no mico Então tem que tomar bastante cuidado Na hora de fazer essas coisas E é por isso que a gente se cerca de pessoas Que entendem bem do assunto Para que a gente não fique vendido na operação E acabe com um mau projeto E agora a gente está indo para a nossa obra Ali em Bay Harbor Para acompanhar o desenvolvimento A gente já está quase fazendo A concretagem da segunda laje E vamos lá Hoje o dia é cheio Eu gostaria de fazer parte Mas o que eu estou dizendo é Nós fizemos a apresentação A maneira que fazemos a apresentação Dos minutos Mais formalmente Em tudo Nós vamos ter mais Mais longas Mas vai ser mais... Ok, não tem problema Eu tenho algumas coisas aqui Ok Automação Automação Eu falei com o cara hoje Ele ainda está em Miami Amanhã ele vai estar aqui No dia Ele não está chegando no preço Ele está um pouco maior E ele quer falar com mim Se nós pudermos trabalhar Com o trabalho Quando instalamos o elétrico Porque é o mesmo Que pode passar Então talvez Nós pudermos reduzir o preço Mas onde está ele agora? Aqui em Miami Não, não É o mesmo preço que ele mandou na última vez O que é 120 Eu vou despegar 120 com tudo Sim Com as cores e tudo Com a fabrica Porque nós temos um 85 85 Sim, mas nós precisamos confirmar Se há trabalho e fabrica Sim Sim É É Ele respondeu para você E eles precisam de supervisão Para fazer o reivindicamento Vamos testar Ok Vamos testar Vamos testar Vamos testar Dá para subir na vagem, não é? Está bom este pneu aqui? Está bom este pneu aqui? Está bom Ainda bem que estava de capacete Já dei uma cabeçada ali já Poxa, tem até escada, velho Porra Ah, tá Dá na cabeça aqui, ó Agora a obra está ficando com cara de obra Isso aqui é a preparação para o... Para a concretagem da segunda laje Está quase pronta É sexta-feira que eles vão fazer? É É Dia 15 Dia 15 Dia 15 Dia 15 eles fazem a concertagem aqui da segunda laje É dia 15 que vai fazer a concertagem? Sexta-feira agora Sexta-feira agora Dia 12 então Dia 12 então A配 stats que sajam logo Tipo do Dia 13 Dia 13 Dia 13 Dia 23 Lстро Dia 15 Dia 15 Dia 14 Dia 14 Dia 13 Sua 20 Do cabo? Não, do cabo. Sim, então é louco. Porque o cabo está em cada lado de nós. Então é louco. E então temos mais de três no botão. Provavelmente precisamos... Ali já está o cabo de luz e o prédio acaba aqui. Só que aqui já é o... O balcone, já acaba o balcone. E o prédio, mais ou menos, a casa da pessoa acaba aqui assim. Então parece perto, mas está tudo dentro da regra. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Segunda reunião do dia feita. Acompanhamento da obra. Tudo pronto. Tudo pronto para o dia 12, sexta-feira agora. A gente fazer a concretagem do segundo andar. E a obra vai tomando forma. A cada duas semanas agora a gente concreta um andar. Então aí... Em aproximadamente dois meses. A gente já vai estar... Em dois, três meses a gente já vai estar aí com... Com todos os andares concretados. Para a gente poder fazer a parte interna. Muito bom, muito bom. Alguns detalhezinhos ali que a gente precisa resolver. Questão de orçamento, fornecedores. Mais... Nada diferente do que uma obra exige. Bastante atenção. E cuidar para que o investimento saia conforme planejado. Agora almoçar. E em seguida mais uma reunião com o arquiteto do segundo projeto. Vai ser num outro terreno aqui atrás. Está praticamente pronto. Hoje ele deve apresentar a versão final. Vamos ver como é que saiu. É um minuto não está o funcionário. Mas eles não estãoukando... Irmãos aqui dentro. Nós já costumamos uma projectsuição mestreis. Nós temos alguns rendering para poderfillar Healthcare D好了. ... Para que se pare Então, esse é o primeiro módulo, esse é o dois e três. É onde temos três por sede, dois por sede, por dois por dois. Sim, o outro que não tem que mudar aqui. Sim. Então, isso é muito bom. Agora, as Waldo, temos a grande abrir. E a parte onde você come in. Estamos começando a fazer. Isso é a primeira foto. Então, na uma parte, está chegando bem e você consegue um ótimo ideia do que você está olhando. Na outra parte, está muito fechado. Então, novamente, é a Pencils Down. A coming together, com a main stair, becoming a beacon, o acentuado entrou no portico. Nós estamos trabalhando no detalhes com a materialidade. Estou vendo, tipo, isso vira em um pouco de um ângulo, e o nome do bairro aqui, que lhes up at night. Então, você está indo por, você vê isso. Isso é 9,8th Street, e isso é o West Bay Harbor? Sim, certo. Ok. Onde está meu futebol? O futebol. Onde está meu futebol? Tudo bem. Onde está meu futebol? Onde está meu futebol? Onde está meu futebol? É uma fase bem crucial, porque a gente precisa acertar no produto, para não fazer ele pequeno demais, grande demais, barato demais ou caro demais. E depois que se aprova o projeto, é muito difícil conseguir fazer aprovações de alterações. Então, agora a gente investe bastante tempo, bastante energia para fazer um projeto que seja o mais perto possível daquilo que o mercado pede, ao mesmo tempo que ele seja economicamente viável. Então, por isso que agora é uma fase bem importante nesse projeto que vai se chamar Infinity, ali em Bay Harbor Island. Na sequência, a gente teve uma reunião com outro parceiro, com outro projeto que a gente está desenvolvendo, que a gente vai abrir aí mais para frente. E agora tem mais outro. E agora tem mais outro. Um, o permissão de construção e os TDRs, então foi, sim, mas foi incluído no preço. Ok, perfeito, perfeito, muito obrigada, tchau, 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 tchau. Olá. Sim, como você está? O 17 é só por aqui. Sim, eu vou pedir para uma extensão e eu vou conseguir. São oito horas agora aqui em Miami. Está escurecendo. Só consegui fazer atividade física hoje no final do dia. Foi um dia bem puxado. Como vocês viram, eu tentei passar aqui a hoje o que é o dia a dia nosso, o que representa o dia a dia nosso quando a gente tem uma responsabilidade tão grande que é representar investidores do Brasil que estão fazendo aplicações, desenvolvendo projetos aqui nos Estados Unidos. Todas essas pessoas que vocês viram hoje, e teve algumas reuniões que a gente não pôde mostrar, que são projetos que estão em desenvolvimento ainda. Nenhuma delas é funcionária da gente. Basicamente, a empresa, operacionalmente aqui nos Estados Unidos, somos eu e meu sócio que estamos todos os dias fazendo o melhor possível para entregar o melhor resultado para os nossos investidores. Todas essas pessoas que apareceram nos vídeos hoje são arquitetos, engenheiros, empreiteiros, que são a equipe que a gente... que são parte da equipe ou das equipes que a gente conseguiu construir ao longo dos últimos três anos, desde o final de 2014, aqui nos Estados Unidos. E eu me sinto muito honrado de trabalhar com essas pessoas, que são ótimos profissionais, alguns brasileiros que estão fora do Brasil há mais de 20 anos, que a gente consegue ter uma empatia maior por causa da cultura, e principalmente quando a gente consegue se envolver, quando a gente consegue se relacionar de uma forma muito aberta e muito tranquila com profissionais americanos que não estão acostumados com o jeito brasileiro de fazer negócio, isso nos deixa com muita satisfação e deixa a gente crente e ciente e honrado de ter certeza que nós estamos fazendo um excelente trabalho aqui para os nossos investidores. Nos últimos dois anos, o mercado aqui foi bem difícil. A gente conseguiu aplicar as nossas estratégias com relativo sucesso, considerando as condições que o mercado apresentou para nós nesse período de 2015 até agora. Porém, a gente fica muito feliz de ter uma equipe tão boa que a gente conseguiu construir aqui literalmente do zero. Eu já falei em outros vídeos, quando a gente veio para os Estados Unidos, a gente começa a vida do nada, é como se a gente tivesse nascido de novo, porque ninguém conhece a gente, ninguém sabe o nosso histórico. É muito difícil importar do Brasil o nosso conhecimento e a nossa experiência para cá, para validá-la aqui, porque para o povo americano, para o cliente que está aqui, para eles o que interessa é a nossa experiência nesse país. Tudo que a gente construiu no Brasil é interessante, mas infelizmente não conta com praticamente nada. Então, a gente começou do zero, está desenvolvendo um ótimo projeto, está conquistando pessoas e, principalmente, conseguindo fazer aquilo que a gente planejou. É isso. A gente começou com qualquer outro. É... É... Amém. 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 Amém.